Vestibular de Verão 2019, Campo Real. Parcele a sua graduação em até 10 anos sem juros com a mensalidade Flex. Agora com dois novos cursos. Ciências Contábeis e Fisioterapia. Laboratórios Modernos e Estrutura Completa. Estude em um centro universitário com professores que são referência no mercado de trabalho. Prova dia 21 de outubro em nove cidades. Centro Universitário Campo Real. Completa a sua vida. Inscrições no site camporeal.edu.br